Fala pessoal, Shark e Tuxa no ar chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E hoje a gente vai começar, pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o tubarão a fugir deste sangue, também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou seu pôster do Cadê a Resistência Os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje quem está mandando o replay pra gente Desculpa É o Rafa NSM que está mandando assim, gente Jogo perdido em Yuyu com virada graças a um Hacks e Manek Scarf surpreendendo Essa batalha aqui teve dois abacates, foi mandado no Discord e foi aprovado também pelo pessoal do Discord Então Rafa NSM, muito obrigado aí pelo seu replay E bora ver essa, como é que é? Jogo perdido virado com Hacks e Scarf e Manek Scarf e Manek e Yuyu tendo Mega Manetric, ok Vamos ver se dá certo Ele aí é o cara Aí fica difícil, velho Como é que eu vou saber? Opa, como é que eu vou saber o nome dele? Ele é o Rafa NSM Que está trazendo um time de Mega Bedrill, Gliscor, Manetric, Blissey, Comou e Scissor Contra o time aí do PV Cardis, PV Cardis Fan de Seismetouge, Gliscor, Crowdon't, Mega Manetric, Latias e Aracuanid Então Play Music Off começa aí O Manetric e Scarf contra o Mega Manetric Flamethrower 54% e ele vai dar Volt Switch No Manetric aí, não caiu e agora entra o Seismetouge no Flamethrower Crítico Hit 23% Fica para a vida no Leftovers e sai o Scarf e Manetric para entrar o Scissor E o Stealth Rock vai ser dado Agora o Hidden Power vai dar, acertar o Scissor aí super efetivo No Coffee, vai tirar o item do Seismetouge, tira o Leftovers dele aí Sai o Scissor, entra o Gliscor E agora o Scald vai ser ótimo dando o Gliscor E pegou o Burn, então cancelou a cura do Gliscor com a Toxic Orb Stealth Rock vai ser acertado, o Scald vai ser dado E o Gliscor vai cair, mas já estava inutilizado por conta do Burn Entra o Komou em campo O Seismetouge vai correr para o Gliscor tomando Rocks na entrada E o Hidden Power vai sair 37% Mas vai tirar um pouquinho, vai recuperar a vida Agora com o Toxic Orb ativado O Gliscor entra o Scissor no Rust do Gliscor E nesse turno o Bullet Punch vai tirar nada E o Gliscor vai devolver um Earthquake tirando 30% da vida dele Recuperando vida ainda com o Poison Hill Mais um Earthquake que já era o Scissor nesse turno O Gliscor está cheio novamente E entra o Scarf e Manetric Manetric agora vai acertar a Latias com um Hidden Power 30% não é o bastante ponto de K8 E tem que tomar cuidado da Latias agora Vai fazer o que contra a Blissey? Entra o E-Cup vai levantar Calma Isso é muito perigoso, principalmente se tiver Sai Choque naquela Latias ali Mais um Calmaide levantado E a Blissey vai dar Thunder Wave na Latias Paralisando esse bicho para ver se outro Pokémon lida com ela Agora Calmaide vai sair mais uma vez na Latias E o Seismic Toss vai sair na Latias aí De volta 28% e a Blissey está cheia A Latias agora vai recuperar a vida com o Recover E mais um Seismic Toss vai ser dado 27% A Latias pode ficar mais 6% no Special Attack e no Special Defense A Latias agora nesse turno vai levantar mais um Calmaide na entrada da Mega Bedrill A Mega Bedrill agora ameaça a Latias que vai correr para o Gliscor E ela vai dar um U-Turn e U-Turn mesmo no Gliscor Tirando um bom dano e entrando agora o Scarf e Manetric em campo Manetric em campo Vai acertar a Latias que vai entrar em Rockies com um Hidden Power Ice 28% se acertar mais 2 mata a Latias Ele vai tentar 32% e a Latias aí vai recuperar a vida com o Recover Agora está fora da range do 2-Hit K8 Ele vai trocar o Manetric para a Bedrill e a Latias vai ficar paralisada ainda Bem para o Rafa A Bedrill agora pode dar um U-Turn e vai acabar acertando o U-Turn Ou Substitute, ou louco, velho, na frente do Gliscor, ok? Gliscor agora vai tomar um Poison Jab Tirar nada, 21% quer resistir do Earthquake e vai quebrar o Sub A Bedrill nesse turno vai dar U-Turn, 18% Vai ter que entrar aí com o Komou na frente do Gliscor Que vai dar um Earthquake, tira 33% da vida do Komou Komou em campo vai dar o Clang Scale e matar o Gliscor Muito bom, o Komou Special funcionando aí E entra um Mega Manetric em campo Vai trocar Hard para o Manetric e Scarf aí E agora o Mega Manetric vai aí dar um Hidden Power Acertando o Manetric aí do Rafa Que a Scarf devolve o Flamethrower e mata o Manetric do Pernambu PV Cards, entra o Araquanid agora Ele vai dar um Flamethrower resistido 9% Stick Web vai ser dado Neste turno agora Flamethrower mais uma vez no Araquanid Que vai devolver o Liquidation e finalizar o Scarf e Manetric E entra em campo agora O Bedrill, a última entrada do Bedrill aí Em Rocks, velho Poison Jab vai ser dado O Araquanid vai cair E entra em campo agora o Crawdont Crawdont em campo vai finalizar o Bedrill Com um Aqua Jet e entra em campo agora O Komou em Stick Web Crawdont contra Komou Crawdont vai correr para Latias E o Komou vai dar um Clang Scale e finalizar a Latias nesse turno Entra em campo agora O Crawdont A defesa do Komou abaixada Ele vai errar o Crab Hammer e o Komou vai devolver o Clang Scale e matar o Crawdont Só sobrou o Seismy Toad Seismy Toad em campo Vai aí dar um Scout Resistido no Komou Não vai tirar muita coisa Vai tomar o Clang Scale de volta E é GG, velho Oh, meu Deus Tenso, 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 mano Errou o Crab Hammer e o Crawdont Acabou dando a vitória pro Rafa Ele poderia ter dado no Koff também, né, velho Os dois golpes seriam resistidos Então qualquer um seria bom Era melhor ter dado no Koff aí É que o Crab Hammer era mais forte Mas o no Koff, pelo menos, era garantido de acertar, velho Mas muito bom Então, Rafa, muito obrigado aí pelo seu replay Ganhou numa sorte, tá voando aí o quê? E, pessoal, assim foi mais uma batalha cheia de hacks De um fantástico treinador Pokémon E, pessoal Então, tranquilo aí E aí E aí E aí E aí